E um evento histórico mobilizou o acampamento Farroupilha nesta semana. Foi realizado o primeiro casamento campeiro com cortejo dentro do Parque da Harmonia. A cerimônia emocionou o público e os noivos. Pilchado, o noivo dá os últimos ajustes na égua que vai levá-lo para a cerimônia. Fabiano tenta disfarçar o nervosismo. Foi uma correria bem grande e a gente dependeu de muita gente, de muita parceria que nos ajudaram, como muitos padrinhos que conseguiram cavalo, conseguiram charrete, fizeram toda essa... Senão não existiria esse evento. Ainda no carro, a noiva também dá os últimos retoques na maquiagem, antes de subir na carruagem. É isso mesmo, uma carruagem puxada por um cavalo. Graciela não esconde a emoção. Não tem como não se emocionar, né? Porque mesmo toda mulher, como no meu caso, né? Eu nunca fiz questão de casar com tudo isso que está acontecendo comigo agora. Mas quando chega esse momento, não tem como tu não entrar no clima. Essa pedagoga sonhadora fez questão de fazer um casamento campeiro, para manter e preservar as tradições gaúchas. Se nós não deixarmos nada para eles, morre a nossa tradição. E já é tão difícil respeitarem o parque, né? Respeitarem as tradições do gaúcho. O gaúcho não é, assim, bem visto com muitos olhos fora daqui, né? O padrinho, que é diretor de CTG, também fez questão de divulgar os costumes da nossa terra. Já aconteceu outros casamentos dentro do parque da Harmonia, mas nunca com um cortejo, né? Um cortejo com a noiva vai chegar de uma carruagem, e o noivo vai entrar a cavalo dentro do parque, junto com alguns padrinhos. E vai ser algo diferente. Os padrinhos também estão piochados e seguem na frente. Na saída do CTG, o trânsito para. O cortejo não vai para a igreja. Eles vão para um piquete, no acampamento Farropilha. No trajeto, um susto. O cavalo ameaçou disparar e empinar a carruagem. Depois de tudo controlado, chegou o momento de entrar no parque. Essa é uma cerimônia histórica aqui no Parque da Harmonia. É o primeiro casamento campeiro com o cortejo, dentro do acampamento Farropilha. No caminho, os noivos eram saudados pelo público. Pouco depois, o cortejo chegou no piquete, onde havia uma multidão para a cerimônia. No galpão decorado e sob a bênção da bandeira do Rio Grande, os noivos oficializaram o casamento. A cerimônia emocionou os presentes. Primeira vez, né? Acho que no Parque da Harmonia, esse casamento. E é bacana, é mantendo as tradições, né? Sim, e a noiva é minha colega, de trabalho, pedagoga. Que bacana. Que nem eu. E escuta, tu gostaria de casar assim também? Gostaria. É legal? Seria, fantástico. Um dia inesquecível. Tchau. Tchau. Tchau.